Olá, seja muito bem-vindo, como sempre, é muito bom estar em sua companhia e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu começo com os destaques internacionais. Olha só, um episódio de tensão aconteceu entre os Estados Unidos e a China. Isso porque, em um evento de arrecadação de fundos, o presidente Joe Biden chamou o presidente chinês de ditador. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou o líder chinês Xi Jinping de ditador em um evento do Partido Democrata, comentário que foi classificado por Pequim como ridículo. Ao discursar em um evento de angariação de fundos para a campanha, Biden afirmou que Xi ficou irritado com o incidente do balão chinês derrubado no espaço aéreo americano em fevereiro porque ele não sabia da existência do artefato. O americano continuou e disse que a grande vergonha para os ditadores é quando eles não sabem o que aconteceu. A fala de Biden foi criticada pela China. As relevantes declarações dos Estados Unidos foram extremamente ridículas e irresponsáveis. Eles violaram seriamente fatos básicos, o protocolo diplomático e a dignidade política da China. Foi uma provocação política aberta. A China está muito insatisfeita e se opõe de forma resoluta a isso. O novo episódio de tensão entre os países acontece pouco depois do chefe da diplomacia dos Estados Unidos concluir uma visita de dois dias a Pequim na segunda-feira. O discurso de terça não foi o primeiro comentário polêmico de Biden durante uma arrecadação de fundos, geralmente eventos pequenos, sem câmeras ou gravadores, mas com a presença de jornalistas. Em um evento parecido em outubro, Biden citou a ameaça de um armagedom nuclear da Rússia. E olha só, aliados da Ucrânia querem fazer a Rússia pagar para reconstruir locais destruídos pela guerra. Mais de 60 países buscam mobilizar fundos para sustentar a economia do país. A Rússia vai ter que pagar pela reconstrução da Ucrânia. A afirmação foi feita por líderes americanos, europeus e britânicos nesta quarta-feira, durante uma conferência internacional, que recebeu promessas de bilhões de dólares para impulsionar a economia ucraniana devastada pela guerra. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou que a Rússia é a causa da destruição do país e defendeu o direito dos ucranianos de ter dignidade e oportunidades. Cada investimento que fazemos na recuperação da Ucrânia busca aproximar os ucranianos dessa realidade e hoje anuncio que, com o apoio do Congresso dos Estados Unidos, vamos fornecer mais de US$ 1,3 bilhão em ajuda para a Ucrânia alcançar esse objetivo. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também afirmou que o agressor deve ser responsabilizado. Líderes e representantes de mais de 60 países iniciaram o encontro de dois dias na capital britânica, que busca mobilizar fundos para sustentar a economia do país submetido a uma guerra devastadora há 16 meses contra as forças do presidente russo, Vladimir Putin. O Banco Mundial estimou as necessidades imediatas da Ucrânia para reparar os danos causados pela guerra em US$ 14 bilhões. Mas uma recuperação mais ampla da economia foi avaliada em US$ 441 bilhões por um estudo recente do Banco Mundial, da ONU, da União Europeia e do governo ucraniano. Esse número vai continuar aumentando enquanto a guerra não acabar. E termina hoje o prazo para o pagamento da taxa de R$ 85 para inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio. O valor que confirma a participação do candidato pode ser pago por meio de PIX, cartão de crédito, débito em conta ou boleto gerado na página do participante. Segundo o INEP, para pagar via PIX, basta o candidato acessar o QR Code que consta no boleto. Ainda de acordo com o Instituto, quem é isento não precisa fazer o pagamento. Entretanto, a aprovação da isenção da taxa ou da justificativa de ausência na edição de 2022 não significa que a inscrição no Enem 2023 foi realizada. E eu mudo de assunto agora para falar que os alertas sobre novos garimpos ilegais na reserva indígena Yanomami, na região norte do Brasil, não foram mais registrados durante um mês. E é a primeira vez que isso acontece desde o início do monitoramento. A Polícia Federal destacou em um comunicado que essa é a primeira vez, desde o início desse tipo de monitoramento, em agosto de 2020, que se observa a ausência de alertas de garimpos por um período tão longo de tempo. Os resultados sem precedentes na maior reserva indígena do país têm como base o monitoramento feito por satélite, que detectou no dia 6 de maio um alerta de exploração em uma nova área pela última vez. Desde então, até 8 de junho, não houve novos registros nesses controles diários. Trata-se de uma redução drástica do surgimento de novas áreas de atividade ilegal na região, onde houve 538 alertas entre abril e maio de 2022, contra 33 no mesmo período deste ano. A reserva é o lar de aproximadamente 30.400 indígenas no estado de Roraima e vivencia uma situação crítica há anos, principalmente devido às invasões de garimpeiros. E olha só, você se considera uma pessoa criativa? Sabia então que se você tiver uma grande ideia, ela pode fazer sucesso e ainda entrar para um acervo de um lugar especial? Pois é, estamos falando do Museu das Invenções em São Paulo, o primeiro deste tipo, na América Latina. De repente você tem uma grande ideia, quer tirar o projeto do papel, mas não sabe nem por onde começar. A resposta para essa questão pode estar em um lugar que tem quase 30 anos de existência, mas nem todos conhecem, nem sabem o quanto pode ajudar. Quando a ideia, o projeto é inovador, nós auxiliamos através de registro, blindagem com patente, tanto nacional quanto internacional, que é um trabalho um pouco mais jurídico, um pouco mais técnico. Então nós temos aqui todo o suporte para essas questões e também depois entender como que o empreendedor, a pessoa quer levar esse projeto para o mercado. Um dos sucessos patenteados pela associação é essa boia espaguete que ganhou o mundo. Sou inventor aqui de São Paulo que teve a ideia na época de criar um isopor expandido, uma espuma diferente para boiar e olha só, hoje já virou febre. No museu, também chamado de Inventolândia, há cerca de 300 invenções, entre elas, itens que facilitam bastante o nosso dia a dia e até otimizam espaços, como é o caso desta tábua de passar, que se transforma em uma cadeira e fica lá bonitinha no cantinho da casa. Tem também esses utensílios domésticos, como o grill para frangos, esses suportes para garrafas e também essa luva para descascar batatas. E tem ainda aqueles itens que são um pouco diferentes, como é o caso desses zíper shoes. Isso daqui, gente, é um tênis que possui esse zíper aqui e aí ele possibilita trocar a parte de cima do calçado para a cor e o modelo que a pessoa preferir. Essa é uma novidade que ainda não chegou ao mercado, como tantas outras que são destaque no museu e devem ser campeãs de venda em um futuro não tão distante. Como essa cafeteira, que é a única cafeteira térmica portátil do mundo. Nós patenteamos recentemente e ela tem um sistema inédito, porque os inventores criaram esse suporte interno que permite você filtrar o café aqui dentro. Então aqui, nessa parte, vai o pó, adoçante ou açúcar. Aqui dentro, só colocar água quente. Você simplesmente une as duas pontas e coloca aqui. Virou. Em três minutos o café estará pronto, filtrado. Uma delícia para você consumir na própria case térmica ou até colocar em uma xícara, onde você quiser. E você pode conferir essa e outras invenções de pertinho antes de chegarem ao mercado. A Inventolândia abre de segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas. Para mais informações sobre visitação, acesse o site museudasinvenções.com.br. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho